Senhoras e senhores, vamos falar sobre o início da arte no Brasil. Bom, gente, como começou a arte no Brasil? Para falar sobre a arte no Brasil, nós precisamos ir lá atrás no período pré-cabralino. Olha, esse é um termo que muitos historiadores não gostam de usar, mas eu estou usando, né, e vou tomar um puxãozinho de orelha. Foi o período anterior à chegada dos portugueses no Brasil em 1500, tá? Há quem diga que esse foi um período que muitas tribos passaram por aqui. Eles tentavam, de alguma forma, defender a existência, o que era difícil na época, já que o homem sempre foi frágil em relação a outras espécies, embora já provasse um tipo de racionalidade. E o que se tinha aqui em termos de expressão artística era a arte rupestre. A arte rupestre, ela se manifestou de várias formas em outros países, é claro, não é uma exclusividade do Brasil. E o que quer dizer arte rupestre? É uma palavra em latim que quer dizer gravado ou traçado na rocha. Então, como a palavra já diz, eram desenhos gravados na rocha, geralmente gravados no interior das cavernas e em outras superfícies rochosas. A arte rupestre exibe uma forma de vida dos nossos ancestrais, até mesmo antes da escrita. Por isso, ela se apresenta num período pré-histórico. A escrita só vai existir a partir de 3500 a.C. Então, antes já se haviam nossos desenhinhos, ouviu aí, galera da literatura? Nós da arte é velho, hein? Tem que respeitar. Brincadeira, gente. Nós sabemos muito pouco sobre os humanos que existiam nessa época, né? Realmente, antes da escrita, as coisas eram difíceis, né? Embora os desenhos existam e sejam historicamente reconhecidos, é um desafio até hoje interpretá-los. São várias as interpretações. Enfim, é um assunto para historiadores. Mas só para lembrar, para aqueles que curtem pré-história no Brasil, o maior sítio arqueológico do Brasil se encontra no Parque Nacional da Capivara, lá no Piauí. Lá estão vestígios dos primeiros humanos que pisaram em terras brasileiras, ok? Agora vamos falar sobre a arte indígena. Essa, sim, aí não tem para ninguém, gente. A arte indígena é uma arte da melhor qualidade. Eu, particularmente, acho interessantíssima a arte dos índios. As tribos são altamente artísticas. E antes dos portugueses colocarem os pés no Brasil, os índios já produziam arte. A arte já fazia parte da cultura indígena. E vamos falar um pouco sobre essa arte deslumbrante aí. Vai lembrar que os índios são considerados pré-históricos, tá, gente? E de acordo com os dados da Fundação do Índio, o Funai já havia em torno de 10 milhões de índios no Brasil antes dos portugueses chegarem aqui. Todo o nosso respeito e admiração aos nossos índios. brasileiros. E, de fato, é na Amazônia que a arte indígena se destacou. Esta é uma arte indígena marajoara. Trata-se de um vaso com características zoomórficas e antropomórficas. Cara, tem gente que tem dificuldade com esses nomes. Aí eu vou dar uma dica para vocês que têm dificuldade. Por quê, gente? Falou em arte rupestre. Sempre tem esses nomes aí, tá? Sempre vai aparecer desenhos zoomórficos e antropomórficos. Zoo quer dizer animal, tá? Mórfico quer dizer forma. Então, quando é zoomórficos, é forma animal. E antropomórficos é forma humana. Aqui, antro quer dizer humano, né? Quer dizer, significa humanos. E morfo quer dizer forma. Zoomórfico é forma animal. Antropomórfica ou antropomorfico é forma humana. Ponto. Esses vasos eram feitos em técnicas de cerâmicas. A cerâmica marajoara era fruto do desenvolvimento daquela civilização. Eram vasos lindos e de utilidade doméstica ainda, tá? A arte plumar indígena são os adornos. São os cocares, a bracedeira. São os efeitos corporais, penas coloridas. Um tipo de arte que também está na ritualística dos seus antepassados. A troca de nomes, enfim. É um tipo de adereço, adorno. É um tipo de enfeite que caracteriza o índio. Nós temos também a pintura corporal. Que é uma tradição para a ocasião de guerra ou de caça. Então, gente, se você ver um índio assim, sai correndo. Pois eles estão prontos para a guerra. Bom, a pintura corporal é a expressão artística mais intensa nos índios, tá, galera? Boa parte da ritualística indígena é retratada na pintura corporal. Temos também traçados e tecelagens. São cestas, redes, peneiras, esteiras produzidas com folhas, cipós e fibras vegetais. O que é legal, gente, é que até hoje os índios possuem uma característica conservadora. Não quer dizer que eles não usufruem daquilo que é bom em termos de tecnologia, vestimento, etc. A questão é que eles conseguem preservar a cultura em meio a tanta globalização. Eles têm orgulho da cultura e isso é muito legal, isso é muito bom. Não, menos importante, temos a música e a dança. Os instrumentos são feitos de madeira. Eles, logicamente, cantam e dançam. Mas, na maioria das vezes, os instrumentos são de percussão. Vale lembrar que no período colonial do Brasil, no século XVI, os jesuítas, vendo que os índios eram musicais, usavam a música para tentar convertê-los. Ou seja, eles tentavam converter os índios através da arte. Costa até que havia uma escola de música em uma das aldeias. Porém, nós sabemos que os índios já cantavam e dançavam, ou seja, já eram musicais. Seus instrumentos eram, como eu já disse, retirados da natureza e de uma riqueza cultural incomparável. Assim também foi com os escravos africanos que chegaram aqui já musicais e, infelizmente, foram escravizados. Eles já tinham em sua cultura o ritmo e a dança. Eles trouxeram instrumentos como a gogô, o berimbau. Então, infelizmente, eram riquezas musicais que não tinham valor nenhum para os poderosos da época. E esses músicos africanos formidáveis foram escravizados. Mas, voltamos a falar dos índios. O instrumento de pedra, caça, pesca, também são tidos como arte. E isso eu não sabia, tá, gente? Estou sendo sincero, estou sabendo disso agora. Eu não sabia a quem atribua um valor artístico e de beleza dos objetos de caça dos índios. E foi no século XVI, no início da colonização, que foram registradas nossas primeiras telas, obras de artes, que retratavam a beleza do nosso país. E alguns artistas marcaram essa época, começar com Hércules, Florence. Florence impitava índios Munduruku. Eram obras naturalistas e realistas. O Munduruku era uma tribo mais valente e violenta, guerreira. Talvez seja isso que tenha encantado o Florence. Também temos o Theodore de Bryan. Viveu aproximadamente em 1590. Bryan era um editor belga e especialista em gravuras. Entre suas obras, podemos citar uma obra que ele retrata um ritual de canabalismo dos índios Tupinambás, na colônia portuguesa. Albert Elkhout. Viveu entre 1610 a 1666. Era holandês, pintor e desenhista. Suas obras eram naturalistas e realistas. Ele gostava de pintar telas sobre frutas. Chegou a fazer até um documentário sobre frutas. Suas obras também retratavam os primeiros habitantes do país, dando ênfase aos mulatos, mamelucos e negros. Jean-Baptiste d'Aborré. D'Aborré viveu entre 1768 e 1848. Era francês e teve uma importante participação na história da arte brasileira no início da colonização. Galera, eu estou falando aqui sobre colonização. Então, só para a gente deixar bem explicadinho aí, resumidamente, a colonização do Brasil foi o processo no qual o território brasileiro abrigou as colônias do reino de Portugal. Como vocês já sabem, a nação Brasil surgiu como estado independente a partir da independência em 7 de setembro de 1822, ok? Só para deixar aí bem explicadinho para vocês. Voltando ao D'Aborré, foi ele quem pintou a bandeira do Brasil. Galera, o cara é importante, né? Ele pintou lá, ele fez com as cores verdes, o losango amarelo. Por isso ele é tão importante, né? E é interessante isso, né? Nós tivemos a bandeira brasileira criada por um francês, um designer francês. Porém, há quem diga que ele teve uma ajudinha de José Bonifácio, o patriarca da independência. Mas isso não tira o mérito aí do designer francês. E, por fim, Victor Meirelles. Ele viveu entre 1832 a 1903. Foi um artista brasileiro de Florianópolis, Santa Catarina. E, desde criança, ele já mostrava um grande talento na pintura. Não é à toa que ele ganhou uma bolsa para estudar na Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Chegou a estudar na Europa, por isso é nítida a influência europeia nas suas obras. Aliás, arrisco em dizer que tem bastante romantismo nas obras dele, né? Ele pintou o casamento da princesa Isabel, o retrato de Dom Pedro II, a hiperatriz Tereza Cristina. O cara era fera mesmo. A obra A Primeira Missa no Brasil, de 1861, é considerada, até hoje, a versão histórica oficial da Descoberta do Brasil. Isso é muito importante, galera. Alô, você estudante de arte. Isso é muito importante. Eu vou repetir, né? A obra A Primeira Missa do Brasil, de 1861, pintada por Victor Meirelles, é considerada, até hoje, a versão histórica oficial da Descoberta do Brasil, tá bom? Não esqueça isso. Nunca esqueça isso, tá? Bom, gente, esse foi um resumão sobre o início da arte do Brasil. Espero que tenha ajudado. Tem muitas outras coisas interessantes para a gente conversar, como o Modernismo, a Semana da Arte Moderna no Brasil, enfim. E eu vou ficando por aqui. A única coisa que eu peço a vocês é que se inscrevam no canal e deem aquele like. Valeu? Até a próxima! Tchau!